E aí, pessoal, beleza? Lançamentos. Basicamente, a redação de notícias dos dois quadrinhos não para, então a gente tem um monte de quadrinhos vindo por aí. Eu procurei criar uma organização visual um pouquinho diferente do vídeo passado, depois comenta aí o que vocês acharam da diferença. Vamos começar com a parte da nova Marvel. Uma má notícia, ou na verdade, não tão má, porque a fase não é muito boa, mas o Capitão América da nova Marvel não está 100% certo de que ele vai sair. Ao meu tempo, o mundo de Vingadores e Vingadores Secretos também não tem previsão de encadernados. Mas a boa notícia é que a Panini pretende publicar lá pelo meio do ano o terceiro encadernado do Deadpool da nova Marvel, que essa fase da nova Marvel não é algo que eu gosto muito, mas esse terceiro encadernado, especificamente, é muito bacana, sabe? É uma adaptação de O Bom, Mal e o Feio, que é... Três Homens em Conflito, lembrei, lembrei. Aqui a gente tem a arte do Lickland Schaue e explora um pouco o passado do Deadpool com o Steve Rogers e Wolverine ajudando. É bem legal. Também tem uma má notícia se você estava acompanhando Os Guardiões da Galáxia em capa cartonada, assim como eu, que, lamentavelmente, o volume 2 que vai sair dessa fase da nova Marvel vai ser em capa dura. Se você não está sabendo, quando saiu o filme dos Guardiões, a Panini lançou esse encadernado aqui, solto, para aproveitar a onda e tudo mais, e agora ela está relançando essa fase em capa dura. Só que só vai lançar em capa dura, então vou ficar com esse alienígena aqui na coleção, porque não vai ter uma continuação parecida. Só que o que eu acharia legal a Panini republicar, isso aqui, cara. A Panini podia publicar essa fase aqui, que é bem mais legal, e a fase que deu origem ao filme e tudo mais, que eu ficaria muito feliz, né? Do Dan Abbott com os roteiros do Andy Lennon. No começo do segundo semestre está para sair o quarto encadernado do Dan Slott pelo Homem-Aranha. A Panini já publicou três deles, se você não sabe, são esses aqui, fora o prelúdio. E pelo que eu estou vendo aqui, essa fase acaba em seis ou sete volumes, então falta bastante coisa ainda para ver. Agora vamos à notícia que acabou com o meu dia. Como você está sabendo, a Panini está publicando, republicando, a fase dos Novos Vingadores, dos Vingadores do Rickman, encadernados, bonitinhos e tudo mais. E se eu não me engano, no meio do ano passado, por aí, eles prometeram lançar o encadernado Grossão do Infinito, que é a primeira mega saga que envolve os Vingadores, Novos Vingadores. Só que eles desistiram da ideia. Não vai ser um encadernadão com os taíns e tudo mais, tudo reunido. Na verdade vai ser um encadernado só do Infinito, separado, só a saga, e um encadernado dos Vingadores e dos Novos Vingadores que cobre esse período. O que me deixa um pouco triste, sabe? Porque para tu ler o Infinito, é interessante que tu leia tudo ao mesmo tempo. Então um encadernado grandão, com tudo bonitinho, em ordem, eu acho que ia facilitar a leitura e ia ficar bacana na estante também, sabe? Mas enfim, eles desistiram do plano. Agora uma notícia meio amálgama ali, que junta DC e Marvel, né? A Panini pretende publicar no final do semestre, ou seja, lá pelo meio do ano, o terceiro encadernado da Mulher Maravilha dos Novos 52. Sim, boa notícia. E o Gavião Arqueiro, que seria o quarto encadernado, que termina essa fase do Match Fraction, da nova Marvel, deve sair lá em 2018. E isso não é culpa da Panini nem nada, né? É porque lá fora, essa série atrasou. Atrasou bastante, se não me engano, é porque a última edição é do David Aja. Se não me engano, esse é o motivo. E para finalizar essa parte da nova Marvel, a gente tem o Motoqueiro Fantasma saindo como Motoqueiro Fantasma. Sim, o Motorista Fantasma vai ficar como Motoqueiro Fantasma no Brasil. Pelo que eu estou vendo, o começo dessa fase já está disponível nas bancas. Vão ser dois encadernados da nova Marvel, e depois vem a fase mais atual, desenhada pelo Danilo Beirute. No caso, essa foi uma fase do personagem que a Panini, eu acho que ela pulou, pensando que ninguém ia ligar, né? Porque, sei lá, não é muito aclamado nos Estados Unidos isso aqui, né? E aí agora, como a Marvel está dando importância para o Motoqueiro Fantasma, ele está aparecendo na série de TV, aí eles acabaram tendo que voltar atrás. Ah, a gente estava falando de Dan Slott sobre a Homem-Aranha, né? Repara só, Dan Slott estava na página da Panini ali, foi flagrado pela equipe de jornalismo dos dois quadrinhos, pedindo a republicação da fase dele do Homem-Aranha. E aí a Panini, gentilmente, né? Conversou com ele e explicou que ele pretende relançar essa fase no futuro. Então abraça o Dan Slott, né? Porque se ele está na página da Panini, talvez ele assista os dois quadrinhos. E ainda sobre a Homem-Aranha, ele deve ter mais um encadernado num formato diferente. Esse ano, sei lá como isso vai sair. Vamos partir para os seus lançamentos da Marvel. A Panini vai republicar o Marvels no começo do segundo semestre, então um pouquinho depois lá do meio do ano. Vocês devem lembrar que teve votação e tudo mais, né? Foi selecionada uma capa bem bacana. E tá pra vir, sim, você não vai acreditar. Tá pra vir isso aqui. No segundo trimestre vai ter a republicação de novos Vingadores Motim, eu acho que, eu não lembro quando é que saiu essa edição, acho que foi 2012, sei lá, faz bastante tempo. E a galera tava pedindo, né? Como vocês já sabem, né? Mas essa é uma edição diferente do que saiu na Salvat. Tem muito mais edições, né? Vai dar 1 a 15 dessa fase dos novos Vingadores. Essa é a fase que trouxe popularidade pros personagens. É bem legal. Ela vai interagir com a Guerra Civil. Várias sagas grandes da Marvel passaram pelos Vingadores, né? Nessa época eles viraram o centro do universo Marvel. Só de ver isso aqui já me dá uma saudade. Eu vou te falar que eu gostava do Sentinela. O Sentinela era um personagem que eu curtia bastante. E é isso, e... Ah, só sobre Marvel, né? Provavelmente você já ouviu falar, um dos clássicos da Marvel e tudo mais. Então procura dar uma lida também. E esse Vingadores Motim é bacana. Ah, vocês lembram que no programinha anterior eu falei de uma coleção histórica do Wolverine. Então, a Panini pretende lançar uma antologia do personagem, pelo que eles falaram. E não vão lançar o velho Logan junto com o filme. Talvez seja por algum problema com a Salvat ou algo do tipo, né? Porque eles já estavam publicando o velho Logan. Não sei. Mas vem publicação do Wolverine graças ao filme. Tá, mas assim, tudo que a gente falou anteriormente nesse vídeo não importa. Quem liga pra Vingadores, Marvel, tudo isso aí é bobagem. A única coisa que importa são os relançamentos do Demolidor. A queda de Murdoch deve vir no finalzinho do ano. Então, se prepare. Top 3 dos melhores condensos que eu já li na vida. Procure ler a queda de Murdoch. Electra Vive também sai no finalzinho do ano, né? Uma possibilidade. Também é bem legal, né? Mais uma história relacionada ao universo do Demolidor. Escrita pelo Frank Miller. E pra finalizar esse videozinho, que no fim vai ficar só com os lançamentos da Marvel. Aguardem mais uma parte dele com os lançamentos da DC e da Vertigo. A gente tem 3 lançamentos. Primeiro, cara, isso aqui vai me deixar muito feliz. Eu não posso esperar pra finalmente ter essa fase na estante. Entre fevereiro e março desse ano, tá pra sair. Cara, eu não posso me controlar. Homem de Ferro mais procurado do mundo. Eu não quero levar muito a tua expectativa, tá? É um gibi legal, não é? Nossa, melhor da vida. Mas é uma fase que eu tenho muito carinho, sabe? Foi o momento que eu comecei a acompanhar os títulos regularmente. Sabe? As mensais. Então, pô, essa fase é bacana. Homem de Ferro começa a ser perseguido pelo Osborn. Naquela fase do reinado sombrio. É muito tria. Ele tem que apagar as memórias dele. Cara, é emocionante. Tá, uma confirmação meio óbvia. É que esse ano a gente vai ter a morte do X, né? A morte dos mutantes, pelo que eu vi. A Panini vai traduzir. Que é uma saga muito legal. Que serve como prelúdio pra um grande enfrentamento que tá rolando nos Estados Unidos. Entre os X-Men e os inumanos. E o Deadpool clássico vai voltar. Sim, entre fevereiro e março. Volta ali com aquela fase legal. Escrita pelo Joey Kelly. Desenhada pelo... Ed... Ed Maguinis, né? Ed Maguinis que desenha. Se eu não me engano, é no próximo encadenado dessa fase. Que tem o Deadpool indo no hospício. Cara, é muito engraçado. É muito bom. Sintetizando tudo. Se você é um cara que tá começando no mundo dos quadrinhos. Vá atrás de algumas coisas. O mais procurado do mundo, eu acho que vai achar legal. Os Vingadores Motim. Marvels. Procure ler e ser feliz desses encadenados. Obviamente, a queda de Murdock. Vale a pena dar uma lida. O próprio Electra vive. Se tu curte os personagens. E é isso. Então, a gente tem vários lançamentos bacanas da Marvel. E aguarde também um programinha especial aqui no canal. Chamado Os Melhores Relançamentos Mais Aguardados de 2017. E Os Lançamentos Mais Aguardados. Então, tem muito vídeo de muita coisa vindo por aí. E, caraca, vamos ficar pobres. Muito pobres. Certo? Tá? Tchau, tchau. Aguarda o videozinho agora da DC daqui um pouquinho.